Música Desde os nove anos entrar em conflito Os pais davam pra se separar As coisas trabalhavam num beco comigo E a própria vida ela tinha que cuidar Problemas e mais do começo ao fim Suas bonecas viraram fugir Nesses momentos já foi a ver em mim Mas eu não era um exemplo a seguir E quando estivés só vi as situações envolvidas Buscando respostas no tempo que traz Plenas, lembranças ruins E a ideia talvez nem se dá Pela terrível armadilha Da desilusão que a vida lhe traz Que nem tudo é capaz Totalmente briga e andando pela rua Ela me pega a mão Estou procurando a solução Nesses problemas, incertos, internos, complexos e pessoais Eu adianto olhar pra trás Está tão frágil, agora disposta a tudo A minha ajuda queria calhar Mas nesses momentos eu perdi o que A minha ajuda não queria te ajudar E quando estiver sozinha Situação, situação igual a minha Situação igual a minha Buscando respostas no tempo que traz Plenas, lembrança Caida e talvez nem se dá Pela terrível armadilha Da desilusão que a vida lhe traz Que nem de tudo ela é capaz Da desilusão que a vida lhe traz Que nem de tudo ela é capaz Que nem de tudo ela é capaz Que nem de tudo ela é capaz